Bem-vindo ao Carnaval de Salvador 2010! Eu tô aqui, camarada! Olha o que ele tá lá atrás! Eu amo isso aqui! Pessoal da corda aqui, ó! Outra garota! Pessoal da corda aqui, né? Se não pousar da cara, já tô muito achando! Sampaê! Ai! Pessoal da Sampaê! 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 Ache para lá! Coração, segura bem no olho! Ache para lá! Coração!